Item 12, processo 48.500, 4.4.67, de 2008, 80. Recurso administrativo interposto pela empresa Ampla, Energia e Serviços S.A. Em face do auto de infração nº 107, de 2009, lavrado pela S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência da constatação de ocupações irregulares em faixas de servidão de linhas de distribuição, sob a responsabilidade da concessionária. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informa que há pedido de sustentação oral. Em 12 de novembro de 2007, o Ministério Público Federal informou à S.F.A. a abertura de inquérito civil público para investigar a existência de construções irregulares de moradias embaixo das linhas de transmissão de energia, localizado entre os bairros de Alcântara e Guaxindiba, em São Gonçalo, Rio de Janeiro, e requisitou seja realizada a fiscalização nas linhas de transmissão acerca da presença de moradias em locais irregulares, sejam encaminhadas cópias do relatório e demais documentos produzidos em decorrência dessa fiscalização e sejam informadas as providências a serem tomadas pela ANEL em decorrência das constatações da fiscalização. Em atendimento à requisição do Ministério Público, a S.F.A. emitiu o relatório de fiscalização 2 de 2008, no qual constatou que a faixa de servidão das linhas de distribuição entre as subestações de Guaxindiba e Alcântara encontra-se parcialmente invadida por construções de imóveis de todos os tipos e tamanhos, levando sérios riscos de vida às pessoas que lá habitam e ou trabalham, e as unidades consumidoras instaladas sob as linhas estavam com o consumo de energia elétrica regularizado junto ao concessionário, o que mostrou um procedimento inadequado por parte da ANPLA com a utilização da faixa de servidão. Nesses termos, foi lavrado contra a ANPLA o termo de notificação 54 de 2008, no qual se determinou que a concessionária informasse à S.F.A. e a ANEL quais seriam as providências a serem adotadas visando sanar o problema hoje existente no município de São Gonçalo, indicando as datas de início e fim para a solução do problema. A ANPLA apresentou uma manifestação TN, na qual informou ter conhecimento detalhado da situação de ocupação irregular das faixas de servidão no município de São Gonçalo e ter ajuizado várias medidas judiciais coletivas ou individuais, objetivando a desocupação da área de domínio das linhas de distribuição. Em 5 de maio de 2009, por solicitação da S.F.A., a ANPLA apresentou informações detalhadas sobre as 38 ações múltiplas de reintegração de postos envolvendo 474 réus ajuizadas. Posteriormente, em 22 de julho de 2009, a ANPLA informou o andamento dos processos judiciais em referência e destacou que até a conclusão dos referidos processos está impedida de executar a retirada das construções, que são alvo dessas ações. Em 18 de dezembro de 2009, a S.F.A. lavrou ao alto de infração 107, mediante o qual ratificou o termo de notificação e imputou a ANPLA penalidade de multa no valor de R$ 5,9 milhões, aproximadamente. Contra o alto de infração, a ANPLA interpôs recurso no qual alega que adotou todas as medidas possíveis para tentar solucionar as invasões. Antes da instauração de inquérito pelo Ministério Público, já vinha estudando o problema. No período de maio a junho de 2008, antes de qualquer procedimento de fiscalização da ANPLA a respeito do assunto, enviou mais de 400 notificações aos responsáveis pelas invasões irregulares, alertando-lhes sobre a proibição de ocupação da referida faixa e o perigo de permanecerem na referida área. Posteriormente, a juizou mais de 35 ações judiciais. O próprio Ministério Público reconheceu que a recorrente adotou todas as medidas judiciais cabíveis com vistas da regularização da situação, é vítima das ocupações e não infratora, eliminou um dos riscos da segurança dos ocupantes por meio da regularização do fornecimento de energia às residências existentes no local, para que não mais dependessem de inúmeras ligações ilícitas, gatos e gambiarras. E a SFE calculou a multa com base no percentual máximo estabelecido em caráter geral pela resolução normativa 63 para infrações capituladas no grupo 3, de 1%, quando o percentual máximo aplicável seria de 0,1%, conforme estabelecido no contrato de concessão 5 de 1996. Ao analisar o pedido de reconsideração, a SFE aduziu que 38 ações múltiplas envolvendo R$ 474 só foram ajuizadas pela AMPA no ano de 2009, portanto, pelo menos um ano e cinco meses depois de ter sido oficiado, e a multa combinada obedeceu o limite de 1% do faturamento fixado no artigo 14 da resolução 63. Consultar a procuradoria emitiu o parecer 86 mediante o copinão pela manutenção da multa. Em estado a se manifestar quanto ao parecer 86, a AMPA reiterou os argumentos veiculados no recurso e juntou documentos comprobatórios das notificações extrajudiciais enviadas para os ocupantes irregulares das faixas de servidão. Em 30 de maio de 2011, a AMPA apresentou maiores detalhes sobre a situação das ocupações. Ao relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Alves de Melo Franco, representante da Ampla Energia S.A. Boa tarde. Bom, boa tarde. Aqui estamos tratando de um problema gravíssimo que a gente que trabalha lá no estado do Rio, vem verificando. Vou dar até um dado fora desse processo, para que a gente entenda como é essa situação. Nós, em 2008, tínhamos 100 mil clientes consumidores em áreas que a gente chama de risco, em áreas que você não poderia normalmente praticar todas as operações comerciais ou operações normais de uma consumidora devido à ação do narcotráfico ou da milícia. Hoje, passado cinco anos daquele momento, quatro anos, nós temos 350 mil consumidores hoje que a gente não tem acesso ou um acesso muito precário, não podemos fazer todas as operações. É um problema grave no estado do Rio de Janeiro, o problema da ocupação do solo, e que nós vamos ver esse caso aqui, um caso de 2006, 2007, que a gente vem convivendo com ele e cuja solução ainda não foi dada. Até hoje, se for lá, a situação é praticamente a mesma. Vamos... Como é que é isso aqui? Bom, se trata aí da região de São Gonçalo, duas grandes subestações da Ampla, a subestação de Alquantra, a maior subestação da Ampla, e a subestação de Guaxindiba. Só para a gente ter uma ideia do traçado dessa linha onde passa, é uma região densamente povoada. Aí alguns detalhes de povoação. E aqui uma foto também que demonstra como age o poder público. A prefeitura asfaltou uma rua entre duas torres. No meio das duas torres, no meio da faixa de servidão. Então, é esse o apoio que a gente conta do poder público que toma medidas que acabam estimulando a ocupação das nossas faixas, em vez de preservá-las. Nesse fato, inclusive, nesse processo, tem desses 477 moradores, tem moradores que foram titulados pela prefeitura. Embora a escritura seja nossa, o terreno seja nossa, tem moradores que, posteriormente, a nossa escritura, que nós somos donos da faixa, nesse caso, não só o domínio, mas temos propriedade da terra, também a prefeitura emitiu título de posse e autorização para que consumidores construíssem lá. Então, veja a complexidade desse tema que foi levado à justiça, porque não entendemos que há outro caminho. Bom, a gente já vinha estudando esse tema com muito zelo pelo risco de vida. Lá em 2007, se a gente olhasse principalmente uma favela que tem embaixo dessa rede, a questão de segurança dessa população nos levou à decisão de, pelo menos, regulamentar, regularizar essas instalações, que havia instalações de todo tipo lá. E fizemos isso. E, com isso, conseguimos fazer um cadastro, conseguimos entrar, fazer um cadastro, ter detalhadamente cada morador dessa invasão. Bom, o Ministério Público, ele instruiu, então, aquele inquérito civil público, para investigar a omissão nossa. E foi também, acionou a ANEL para que se fizesse uma fiscalização. Lá nesse inquérito do Ministério Público, a conclusão do inquérito é que a ANPLA agiu com perfeição, dentro das suas possibilidades como concessionária, e esse inquérito foi encerrado, entendendo que cabia, então, ao Poder Público, Prefeitura Municipal, principalmente, ações para remover aquela população. Bom, a fiscalização da ANEL, com a fiscalização da ANEL, nós tivemos, então, uma determinação da ANEL, está aí, determinando a ANEL, que tomássemos providência, visando resolver o problema. e a determinação de informação, informar-se a ANEL, o que poderíamos fazer. E fizemos isso. Um ano se passou, já que na constatação se previa, se colocou que um prazo de regularização seria um ano para a gente regularizar isso, uma coisa até, um prazo, que eu acho que não tem nenhum sentido, já que a solução desse problema não está na mão da ANPLA. Um ano passado, exatamente, em 366 dias, recebemos um ato de infração, e Gozado vem dizendo esse texto aqui, que eu gostaria de ler. A ANPLA vem tentando sanar na justiça sua incapacidade de manter livre para a operação a faixa de servidão hora em questão. A concessionária vem protelando desde há muito tempo as medidas necessárias à retirada ou impedimento da invasão desse bem, que é de sua responsabilidade. essa atitude essa atitude redundou na situação adivinenciada por 474 consumidores sob risco de minerais de insuficiência. Bom, eu não entendo o que que a ANEL pretende que a ANPLA faça, quando coloca isso num alto de infração. Que eu estou protelando porque eu estou tentando sanar o problema da justiça. existe outro caminho que não há justiça para resolver um problema de reintegração de posse ou se espera que nós tenhamos pessoas que vão lá e retire essa invasão. E com isso que eu recebi uma alta de infração de 5 milhões e meio. Fizemos um recurso mostrando que todas as medidas de providências legais cabíveis foram tomadas. O Ministério Público Federal reconhece isso. Tanto é que encerrou o inquérito com a conclusão que cabe ao Poder Público resolver a questão e não à ANPLA. Nós sempre atendemos, como foi mostrado aí na leitura inicial, todos os pedidos da SFE dando todo o andamento dos processos e tal. Nós não entendemos que não tem qualquer razão que se possa imputar ampla a responsabilidade por essas ocupações irregulares. Nós não podemos ser responsabilizados pela incapacidade do poder público no desenvolvimento e implementação de problemas. E aí, aqui, chama a atenção o seguinte, quando colocamos essas ações, tivemos uma ação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que foi em defesa da não retirada dessas pessoas da faixa. Então, ainda tivemos que ter um embate político com lideranças locais e se fez uma reunião grande com a Prefeitura e ficou a Prefeitura, então, de arrumar uma área para a relocação dessas pessoas, coisa que não fez até hoje. A nossa ação tinha pedido liminar de reintegração de posse. O juiz não concedeu e entendeu que tem que analisar caso a caso. Caso a caso. Existem, realmente, alguns moradores que têm título dado pela Prefeitura lá no local dentro da nossa faixa. Bom, o parecer da Procuradoria, o primeiro parecer da Procuradoria lá, ele desconheceu que nós tínhamos previamente já notificado todos os moradores lá, antes de qualquer fiscalização da ANEL, antes lá do inquérito. Ele desconheceu isso, acho que por alguma falha processual, essas 400 notificações acabaram estando em outro processo, não foram pensados o processo, mas isso aí depois foi esclarecido. Foi identificado que realmente houve um problema aí de desvio de documentação. Quanto às ligações clandestinas, a concessionária fica num dilema que ou deixa do jeito que está com gambiarras sendo retirado de iluminação pública em áreas distantes da faixa, puxado dentro da faixa, com todas as condições de trazer problemas de segurança para aquela comunidade, ou ela faz a regularização e pelo menos enquanto se discute onde vai se relocar essa população minimiza o risco dessas pessoas. Foi o que a Ampla fez. Lá em 2007. Lá em 2007. Então, senhores, eu acho que não é resolvível a gente impor uma multa ampla e quantas vezes eu vou multar a ampla? Porque se eu falar hoje é a mesma coisa. Porque o poder público realmente não se mexe à justiça. não consegue colocar uma reintegração de posse. Hoje, essa área é uma área dominada pelo narcotráfico, inclusive com dificuldade de acesso nosso. E nós estamos em uma situação de vítima, porque temos invasão, não temos como fazer. Aí, deixaram, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Eu quero saber qual é a concessionária que consegue colocar um vigia em sua torre, se colocar ele vai ser morto para invasão. É uma coisa que está além das concessionárias. A NEL tem que nos ajudar junto aos ministérios e ao poder público para tentar dar uma solução que seja razoável para a retirada dessas populações. Não tem só essa área invadida, tem outras áreas invadidas, que o processo é o mesmo. Se abre processo de reintegração de posse, às vezes o juiz até dá reintegração de posse à força militar, não consegue retirar a população, como tivemos um caso há pouco. Chega lá, a polícia não consegue entrar. Há manifestação, coloca-se aquelas coisas que a gente vê no jornal de incêndio em pneus, então não sabemos o que fazer. Então, entendo que o caminho de impor uma multa na ampla não é razoável e pedimos a reconsideração dos senhores. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 86 de 2011, opinando no sentido de que é possível identificar culpabilidade a fundamentar a aplicação da penalidade recorrente em razão de conduta omissiva, qual seja, a leniência face à ocupação irregular e a conduta comissiva configurada na contribuição para a perpetuação da ocupação irregular por meio de regularização do fornecimento de energia. Cabe ressaltar que a concessionária não está sendo punida por ter ingressado no Poder Judiciário, mas por ter sido alertada pela NEO em 2007 e só ter tomado medidas judiciais em relação aos ocupantes regulares apenas a partir de fevereiro de 2009. Portanto, as condutas da recorrente encontram previsão no artigo 6º, inciso 14, da resolução 63 de 2004. Senhores, eu vou começar a análise a partir do item 16. A SFA expressamente pondera que a infração não consiste nas invasões das faixas de domínio em si, mas na conduta omissiva da ANPLA frente às invasões. Eu passo então ao item 18. Alega a ANPLA que adotou antes mesmo da fiscalização da ANEL medidas extrajudiciais para a remoção dos ocupantes irregulares e após a fiscalização da ANEL medidas judiciais. Conforme se verifica dos autos, a ANPLA de fato emitiu aproximadamente 400 notificações extrajudiciais mediante as quais os ocupantes foram advertidos sobre as construções edificadas estarem em desacordo com as normas de segurança e o risco a que estão submetidos. Ocorre que as notificações em questão somente foram encaminhadas aos ocupantes a partir de maio de 2008, nove meses depois da instauração de inquérito civil público pelo Ministério Público Federal. Tal fato é reconhecido pela própria ANPLA em tabela apresentada com o intuito de demonstrar a cronologia dos fatos relevantes ao julgamento do caso. Bom, senhores, aqui eu apenas ressalto nos itens 22 a 24 que o fato da ANPLA ter emitido as notificações não afasta a constatação de que ela foi omissa a não adotar qualquer medida para buscar impedir as invasões. aqui quando em sustentação a doutora e os perguntam se a fiscalização fosse lá hoje de novo multaria de novo a resposta é não ela não multaria de novo dado que a multa está na omissão e ela já fez o que lhe cabia. O que a área faz é multar em razão das concessionárias demorarem. Houve um caso seminante da SEB já julgado pelo colegiado o relator foi o doutor Edvaldo e no caso da ANPLA ela de fato hoje já tomou todas as providências que lhe cabem a ANPLA não tem poder de polícia para remover os ocupantes irregulares mas o fato é que ela tardou em tomar as providências que lhe cabiam uma vez que só o fez após incitada pelo Ministério Público então a conduta omissiva ou talvez até não seja omissão propriamente o termo mas a demora em tomar a atitude foi o que levou a caracterização da infração bom é isso de que se trata aqui até o item 30 esse ponto da regularização do fornecimento às invasões ele não é objeto de uma infração específica ele não é objeto na verdade não é objeto de uma multa específica ele vem como um relato a mais acerca da da infração que se entendeu caracterizada que é a de não manter os bens livres e desembaraçados bens vinculados à concessão por isso eu não enfrento a questão de saber se essa regularização foi ou não devida não é necessário fazer esse enfrentamento para chegarmos à conclusão quanto ao alto de infração a área técnica diz que ela não era devida porque as instalações abaixo das quais estão os ocupantes são instalações de transmissão mas na própria assentação oral o que defende o doutor Zé Alves é que há linhas de distribuição próximas que poderiam ser objeto de gato e isso de fato pode acontecer então essa questão eu não tratei de enfrentá-la porque ela não é necessária para nós enfrentarmos o recurso manejado contra o alto de infração eu passo portanto a dosimetria está aí no item no parágrafo 31 do voto tem a indicação do artigo da metrícia que se entendeu infringido é o artigo 6º inciso 14 o dispositivo em que está captulada a infração estabelece que constitui infração sujeita a pena do grupo 3 operar ou manter as instalações de energia de forma inadequada em face dos requisitos legais regulamentares e contratuais aplicáveis a dosimetria está aí estipulada foi a mesma dosimetria utilizada pela SFE no caso da SEB o percentual de 75% atribuída à gravidade foi atribuído esse mesmo percentual também no caso da SEB e aí tem uma diferença do caso SEB para o caso AMPA é que a SEB não tomou nenhuma medida mesmo depois de ter recebido o TN e até a fase de julgamento parece que ainda não havia tomado nenhuma medida a AMPA não a AMPA antes mesmo do termo de notificação já havia emitido as notificações extrajudiciais e após o termo de notificação ingressou com as ações judiciais então isso difere a sua situação da AMPA e por essa razão eu destaco aqui no parágrafo 36 que caso adotado idêntico percentual no caso concreto em que a AMPA lançou mão de medidas extrajudiciais tendentes à desocupação das faixas de servidão antes da lavratura do TN a definição da dosimetria não ofereceria qualquer incentivo para as distribuidoras atuarem o quanto antes para evitar ou reverter situações como a presente destaque apesar de não descaracterizar a inflação a infração o fato de a AMPA ter adotado medidas extrajudiciais anteriormente à emissão do TN é fator de distinção entre o presente caso e o precedente citado e deve ser considerado na dosimetria da multa de maneira que se reputa adequado em reduzir de 75% para 60% o percentual de gravidade no caso concreto assim considerada a dosimetria de 0,155% a multa passa de 5.900.000 aproximadamente para 4.750.000 reais aproximadamente ressalta sendo que o percentual tem essa alegação da AMPA de que o seu contrato estabelece o valor máximo de penalidade em 0,1% ela foi revogada pela 63 a 63 é posterior ao contrato essa é uma cláusula de natureza regulamentar já existe parecer da procuradoria nessa linha eu cito no parágrafo 43 o parecer 118 de 2008 e essa essa previsão foi revogada também pela 9427 quando estabeleceu que limite por infração é de 2% do faturamento então é uma previsão que está revogada o limite de 1% previsto na 63 é aplicável ao caso concreto do exposto e considerando que consta do processo 48500004467 de 2008 voto por conhecendo o recurso interposto pela ampla contra o alto de infração 107 de 2009 da SFE e dar-lhe parcial provimento a fim de reduzir de 5.900.000 reais aproximadamente para 4.750.000 reais aproximadamente o valor da multa combinada é o voto que é em discussão isso é um problema nada de complicado mesmo mas acho que se eu apontar alguma coisa que eu acho que algum desvio é ter feito a regularização mesmo desses consumidores debaixo da linha de transmissão que acho que isso aí você falou que nem foi tratado que na verdade não estava colocado ali aí você que envolve perda envolve tudo mas se regularizou um cara debaixo da linha esquece o cara não vai sair daí nunca a não ser quando conseguir realmente a última instância judicial e o cara chegar lá com polícia exército e não sei mais o que vai tirar o cara de lá tem como de não ter um serviço regularizado ele tem uma pressão até para poder público também poder se mover achar uma solução para esse pessoal todo mas é uma coisa extremamente complicada mesmo que não é fácil tirar não e acho que o resto está bem tratado dos que você está tomando aí ou seja faltou até a ação anterior mesmo que as empresas tem que fazer mesmo e de fato doutor quando o representante da ampla menciona que esse é um problema do poder público ele é de fato a solução agora depende do poder público e evitar que se caracterize a situação também depende de alguma medida do poder público mas o importante é que as concessionárias assim que identifiquem uma situação de formação de invasão já comuniquem e tomem as medidas necessárias o que não aconteceu aqui de imediato então hoje a ampla já fez tudo que lhe era possível fazer mas ela deveria ter agido antes e a infração tem esse condão de conferir o sinal para que as distribuidoras e a própria ampla em outras situações atuem o quanto antes por isso inclusive a gente faz uma redução na dosimetria para refletir a situação distinta da ampla frente à situação da SEB no caso que julgamos mas fica o sinal de que as concessionárias em situações como tal devem atuar o quanto antes para evitar que as invasões se consolidem e se perpetuem eu acho que como disse também o doutor Nelson não é uma questão simples muito pelo contrário extremamente complexa primeiro evitar que isso aconteça ter uma vigilância permanente não é algo muito fácil numa área dessa então uma área dessa mais complexa ainda e a outra questão uma vez instalado aí mais difícil ainda é remover esse pessoal então eu entendi que o a inflação está caracterizada por uma falta de agir no tempo devido com a rapidez que que deveria agir no sentido de provocar quem de direito a justiça no caso para tentar resolver a situação que já instalada vamos dizer assim difícil evitar que ela se instale depois de estar lá ainda mais difícil resolver mas eu estou entendendo que o doutor Julião está propondo é que isso com todas essas dificuldades mas compete à concessionária cuidar mesmo que ela tenha grandes limitações ou grande dependência dos poderes públicos tratar isso com zelo com a com a brevidade uma vez identificada a invasão para tentar resolver o quanto antes porque é uma situação que de fato eu acho que todos nós entendemos que não pode admitir de maneira pacífica que essa situação se continue porque o risco e se tiver algum acidente algum problema certamente a concessionária em alguma medida a própria ANEL é que será responsabilizada por isso mas é eu entendo o que o doutor Zé colocou que eu quero crer que realmente não é uma questão de longe não é uma questão fácil de ser tratada acho que todos reconhecemos que é uma situação difícil a questão a infração é falta de pronta atuação é o que a gente é o que a concessionária é o que cabe a concessionária fazer embora talvez não seja a solução mas a pronta atuação deve existir mas que cabe a ela que ela tem que fazer mesmo ok em votação voto com o relator em voto com o relator em voto com o relator de que decidiu por conhecê-lo e que o deposto pela ANUFA contra o AI-107-2009 levado pela SFE e dar-lhe porcial o provimento a fim de reduzir a multa do valor de 5.900.000 para 4.750.820,78 reais a multa do valor